Música 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 Carme seca, macaxeira, um arroz, um feijão Carme seca, macaxeira, um arroz, um feijão O sol não sente muito, o sossego é aqui O sol não sente muito, o sossego é aqui Ó, cursinho da igreja, tenho que rezar Agradeço-me um dia, o Deus nos pôs pra cá Agradeço-me um dia, o Deus nos pôs pra cá A gente seca amada cheia, com o arroz, com o feijão A gente seca amada cheia, o sossego é aqui Toco o sino da igreja, tenho que rezar Agradeço-me um dia, o Deus nos pôs pra cá Toco o sino da igreja, com o arroz, com o feijão A gente seca amada cheia, com o arroz, com o feijão Toco o sino da igreja, tenho que rezar Agradeço-me um dia, o Deus nos pôs pra cá Agradeço-lhe o dia Dança a caturé, dança a caturé A carne seca, macaxeira Ovo, a luz, o feijão A carne seca, macaxeira Ovo, a luz, o feijão Só o nascente do cunho O seu é a vida Só o nascente do cunho O seu é a vida Ó, que o sino da igreja Tem um dia e saia Agradeço-lhe o dia Que o seu é a vida Agradeço-lhe o dia 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 A casa se escondesse Cantava no chão doé A casa do chão doé Que é que em barulho Nós o mundo conhecemos Não vou deixar que a noite Está bonita Está bonita de a gente Está bonita Está bonita Está bonita de a gente Está bonita Vamos tocar o pé A chão, a chão Vamos tocar o pé A chão da falta Toca, toca, toca Toca, toca A larga de reina Só em falta A chão da 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 Aí, eu trago e me morroi Esta árvore, eu já vou me der, eu preciso ir embora É, eu me der, eu te der, eu te der Esta árvore, eu já vou me der, eu preciso ir embora É, eu me der, eu te der Se eu demoro, mamãe, minha, minha, minha Se eu demoro, mamãe, minha, minha Amém. 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 Porrô está bonito. Vamos dançar até o sol raiar. Ei! 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 Esse corrado é gostoso. Até criança pode dançar. Você não fez o salão e vem comigo, vai lá E o chinelo e o sapato A dança tá boa, vamos dançar até o céu vai lá O que tem já fudeu, mas também tem já fudeu Dança, 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 sem parar Oca, toca, já rumo a rei, olha a marcação Não, 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 não fica quieto dentro, dentro, dentro do salão Oca, sabumba, é, da marcação E quem consegue ficar quieto, não, não, cabe nesse salão O forró tá, não, o forró tá lascado Vamos dançar a noite inteira E tá tudo bonito Um passinho pra lá Um passinho pra cá Vamos dançar a noite inteira Até o sol vai lá Na casa dos portéis Tem música, velho Também tem poesia Encontro Lá da da vela Mas também tem já rumba Mas também tem só fudeu Na casa dos portéis Eu estou aqui Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero dançar Eu quero dançar Peixe esquerdo Eu quero dançar Eu quero dançar Eu quero dançar Eu quero dançar Um passinho pra lá Um passinho pra lá Não se preocupe se você não sabe dançar É só mexer o corpo E balançar Vai dançar E assim você vai dançando E dançando Eu quero dançar 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 E ele quer, até outro dia, se Deus quiser, e ele quer, até outro dia, se Deus quiser, e ele quer, até outro dia, se Deus quiser, e ele quer, até outro dia, se Deus quiser, e ele quer. Obrigado, gente. Que Deus abençoe as membros. Pode passar. Obrigado. Um beijo. Bate uma palma, filho.